Eu tenho a coragem de fazer acontecer. Luto e resisto para ser maior, empoderar em novos espaços, dar orgulho para quem acredita em mim. Quero fazer a diferença. Por isso, calculo cada passo que dou, mas sem nunca deixar de seguir em frente. Do primeiro dia de live até aqui, conheci pessoas que lutam como eu, e que querem e fazem acontecer. Talvez, lá atrás, eu ainda não tinha tudo, mas uma coisa sempre tive. A coragem de realizar meu sonho. Indo ainda mais longe e chegando onde nunca imaginei chegar. Agora, é a hora de dar um novo passo. É a hora de viver esse sonho. Meu nome é Cher Machado, embaixadora do mercado Bitcoin. Para fazer tudo acontecer. Percebamos um espaço. Até agora. Até agora. Tchau, tchau.